Devocional tudo para ele, vinte e dois de julho, santificação, texto base, primeira Tessalonicenses quatro três, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, o lado da morte, na santificação Deus tem que operar em nós, tanto no lado da morte como no lado da vida, muitos de nós passamos tanto tempo no lugar da morte que adquirimos um aspecto sepulcral, antes da santificação travava-se sempre uma batalha feroz, alguma coisa que luta com ressentimento contra as exigências de Jesus Cristo, assim que o Espírito de Deus começa a mostrar-nos o que significa santificação, começa a luta, como diz o texto, se alguém vem a mim e não aborrece sua própria vida, não pode ser meu discípulo, no processo de santificação o Espírito de Deus me despoja de tudo, até que não sobre nada além de mim mesmo, é aqui que entra a morte, será que estou disposto a ser eu mesmo, e nada mais, nem amigos, nem pais, nem irmãos, nem interesses pessoais, pronto para a morte? Essa é a condição para a santificação, não é de admirar que Jesus tenha dito, não vim para trazer paz, mas espada, é aí que começa a batalha e onde tantos de nós desistem, recusamos-nos a nos identificar com a morte de Jesus nesse ponto, mas isso é exigir demais, dizemos, ele não pode querer que eu faça isso, nosso Senhor é exigente e ele quer que eu façamos sim, será que estou disposto a despojar-me de tudo, até o ponto de ser apenas eu mesmo, a despojar-me decididamente de tudo o que meus amigos pensam de mim, de tudo o que penso de mim mesmo e entregar a Deus esse eu despojado? Tão logo isso aconteça, ele me santifica totalmente e passo a viver sem me preocupar com mais nada a não ser Deus. Quando pedimos a Deus, Senhor mostra-me o significado da santificação, ele de pronto o faz. Santificar-se significa ser um com Jesus. A santificação não é algo que Jesus Cristo coloca em mim, é ele próprio em mim.